Hoje quem vai mostrar a planta sou eu, não é a Gina. Então vou mostrar pra vocês uma planta que eu acho linda. Eu encontrei aqui num lugar lindo, cheio de verde. Mostra pra você aí, Gina. Mostra aí. A Gina que tá filmando aí, gente. Olha aí. Mostra pra cá também, do lado de cá. Olha que coisa linda. Então assim, eu vi uma planta linda. É linda. E vou dar uma dica pra vocês. Plante. Dá pra plantar em vasos, em jardins. É uma planta ornamental. Ela tem um nome muito mimoso. Mostra aqui, Gina. Mostra bem de pertinho. A flor, gente. Olha que flor. Sabe o que parece essa flor? Olha só. O que parece essa flor? O que parece essa flor? O que parece essa flor? Hein? 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 Olha que linda. Fazer que nem a Gina. Fazer que nem a Gina. Vai, velha. Sapatinho de judia. É o nome dela. Linda, não é? É uma trepadeira. Vou mostrar aqui outra. Vem aqui, Gina. Aqui, ó. Olha a folha dela. Olha que folha verde linda. É grossa, ó. É gostosa. É uma trepadeira resistente tanto ao frio quanto ao calor intenso. Fácil de plantar, fácil de cuidar. Inclusive, já falei pra vocês, pode ser plantada em vasos. É uma planta ornamental muito fácil de cuidar. Vem que eu vou te mostrar mais dela. Vem aqui, ó. Olha lá. Olha, gente. É uma trepadeira que ela vai embora. Olha só. Só botar em volta lá a varanda toda. Olha aqui. Olha aqui. Olha eu aqui. Não é eu comer aqui. Olha. Olha que coisa linda, gente. Olha só, ó. Sapatinho desde o dia. Olha aqui. É linda, não é? Não é fantástica? Nossa, lindo de imagem, gente. Então, gente, fica aí. Uma planta maravilhosa pra você curtir, fazer dela uma trepadeira. Mostra aqui assim, gente. Aqui, ó. Olha aqui. Eita, tá passando uma moto aí. Tá passando uma moto aí. Passa uma moto aí. Deixa esse barulho, gente. Mostra até lá embaixo como ela vai. Eu vou mostrar. Quero que você veja aqui essa folha, gente. É uma folha linda. É uma folha pesada e forte, tá vendo? De um verde lindo. Vem pra cá. Isso aqui é dólar, né? É, isso é dólar. Não vou mostrar dólar pra vocês, não. Não mostra dólar pra pessoal. Não mostra. Nós estamos falando da trepadeira, sapatinho desde o dia. Que flor exótica. Essa sim. Ela vai assim, não? Essa sim é uma flor exótica. Linda demais. Essa sim é uma flor ornamental. Pela beleza das suas cores, pela sua maravilha. Olha só. Olha. De formação. Olha só. Que lindo, olha. Gente, tá aí uma dica pra vocês fazerem. Olha que coisa linda que ela faz. Olha aqui, olha. Ela é engraçado. Parece que ela tá num arame assim, ó. Tá vendo? Ó, ó. Ó, ela vai até lá em cima. Até lá em cima. Olha. Vem cá que eu vou te mostrar o restante. Aqui, olha aqui, ó. Olha só, olha só. Aqui, ó. Brotando aqui, ó. Mais florzinha. Tá vendo? Mais florzinha. Vai abrindo. Tá ficando uma beleza, né? Olha que linda. Eu vou te mostrar mais pra cara como é que ela é aqui. Olha que lindo. Ela vai, ó. Olha essa varanda, ó. Agora aqui, ó. Essa aqui que ela vem daqui. Vai até o final. Olha aqui, ó. Mas olha de onde ela tá saindo, olha. Aqui, ó. Aqui que tá a raiz dela. A raiz dela linda. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Segura nesse aparelho. Tá vendo? Ela tá saindo a raiz dela aqui. Aí botaram uma institutora aqui pra ela. É quem tá fazendo o vídeo aí. Eu imagino que tá falando. Tá estragando o meu vídeo. E ela foi subindo. Tô estragando o seu vídeo. Tá estragando o seu vídeo. Eu que tinha que falar, Délia. Tá lindo, Délia. Eu falei pra você que eu tinha que falar. Olha aqui. Olha lá. Bonitão. Ela dura isso na área da Índia, tá, gente? Olha aqui, ó. Vem, Délia. Apesar de ser sapatinho de hoje o dia, mas na área da Índia. Vou mostrar ela aqui toda na varanda. Eu vou mostrar você que tá mostrando. Eu vou mostrar só eu. Olha eu aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tenho que aparecer. Eu tô aqui. Ah, então. Você tá mostrando onde eu tô gravando, ué. Olha lá. Olha lá. A varanda toda, olha. Olha só como vai. A pessoa deve ter direcionado ela, né? A gente não mostra a Sambambaya. Não. A Sambambaya não mostra. Não mostra a Sambambaya. Nem mostra essa daqui, ó. Esse é o Segônio. Nem mostra o Segônio. Não, não mostra o Segônio. Aqui, ó. Que lindo o Segônio. Acabou. Ela termina aqui, ó. Aí. Vieram direcionando, ó. Conforme ela vai indo, ó. Botaram um arame. Olha lá, Délia. Ela tá no arame. Do começo ao fim, ó. Ah, então ela vai continuar. É. Botaram um arame pra ela ir do começo ao fim, ó. O arame ali em cima, ó. Ah, ela vai continuar, então. Tá vendo? E aí? Filma, pessoal, o arame, não. Arame, pessoal. Veja, Délia. Filmei, Délia. Olha lá o arame ali em cima, ó. De fora, fora ali na varanda. Agora ela chegar. Agora lá, ó. Tá vendo? O arame tá indo assim e ela vai continuar. Vamos lá de lá de fora, por aqui, Délia. Vem por aqui, Délia. Quando... Por aqui, Délia. Quando ela continuar, ó. Ela... É. Vão direcionando ela aqui pra esse arame, ó. Tá vendo? Olha esse charro bonitinho que está aqui. Olha pro... Olha. Com o olhar das pessoas, tanto tá aqui. Não é muito perto, não. A pessoa não sabe ver. A Gina é ruim de filmar, hein. A Gina é ruim de filmar, o quê? Deve estar de graça. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele quer que eu mostre os vasinhos vazios. Não, não mostra o rio, não, Délia. Ele quer que eu mostre o vasinho vazio. Não, mostra o rio, essas coisas todas de natureza. Olha lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E não mostra essa costela de Adão aqui nessa árvore. Olha só. Não, não. Olha só essa costela de Adão. Não, não. Pera aí, Délia. Tô indo. Olha aqui, ó. Olha lá de fora. Ela começa aqui, ó. Olha lá. Olha só. Ela começa ali, tá? Ah, Délia, ali, ó. Ela tá, ó. Tem certeza. Deixa eu ver aqui. Absoluto aqui, ó. Tá, tá vendo, ó. Tá. Agora vem devagarinho. Mas filma devagar que o pessoal quer ver devagar. Chega mais perto. Chega mais perto. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela termina aqui, ó. Mais perto aqui, ó. Chega mais perto dela. Não, mas aqui botaram outro tutor dela. Aqui, ó. Botaram outro tutor aqui, ó. Pra ela, tá vendo? Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Pra ela subir aqui também, ó. Zapatinho desde o dia. Nossa, é linda a flor dela. Vocês viram? Caramba. Essa planta, ela dá muito, ela dá muitos, muitos sapatinhos de judio, muitos. Muitas flores. Muitas flores. Só que ela não está na época dela. Mesmo assim, tu viu que beleza que ela ficou? Não tá na época dela, Délio? Não tá na época dela. Qual é a época que ela acabei florida? Você sabe? A época dela tá acabando. Exatamente na época da... Primavera? Primavera. Ah, tá acabando a primavera agora. Ela tá com a ralinha. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem outro aqui, ó. Outro pezinho que vem aqui do chão, ó. Então, não é só aquele que tá indo todo. Vou plantar um aqui em cada... É, quase toda. Não mostra essa aqui não, Gina. Essa coisa linda aqui, não. Ah, sim. Não mostra, não. Não mostra, não. Sim, Bélio. Sim, Bélio. Tá bom. Não mostra, não. Não mostra, não. Não mostra, não. Não mostra, não. Olha só que linda essa flor. Vem, vem. Aqui, ó. Lá vai o rio, lá, ó. Lá vai o rio. Não mostra essas coisas, não, gente. Não tá vendo a planta. E aí, aqui, onde ela... Demos a volta. Demos a volta na varanda toda. Você vê como é que ela enfeita bem. Você vê como é que ela fica bonita. É, olha só que linda. Você vê que ela fica legal. Tanta parte verde fica linda em volta da varanda. E depois acaba com o show. Show. O show da flor. Show. Olha que show. Show com eu aqui. Show com eu aparecendo. Show com eu. É, o Délio quer ver. É lógico. Ah, mostra de lado também, Délio. Vai. Assim, de ladinho. Olha que bonitinha. Olha. Olha, de pertinho, gente. Olha. Olha aqui. Ai, que coisa linda, né, Délio? Agora, o cara tira uma foto. Isso, Délio. Tira a foto. Essa foto vai ser a da capa. Ixi, o senhor chega mais perto, então. Eita, mira. Olha lá. Gente, é a minha primeira filmagem de plantas. Olha lá. A Gina não quer essa briga. Primeira filmagem? Deixa de onda, Délio. Você já filmou tanta coisa. Você lembra que você filmou a arundina? Filmou a agave? Ah, tá aí. Ah, tá vendo? Vira, tá bom. Então. Tira a foto que eu quero botar na capa aqui. Esse negócio aqui. Bonito. Ah, ele acha que só eu que filmo. Gente, agora o granfinado. Se você, ó, só se você gostou, né, da nossa dica, vira pra cá, assim. Se você gostou do vídeo, se você gostou dessa história, dessa planta linda, né, que nós passamos pra vocês, se gostou, dê seu like, que as pessoas conhecerem mais. Agora, se gostou, se inscreva no canal, né, a gente vai mostrando umas coisas bonitas aqui. Nossa, deixa ela quietinha agora, Délio, para de fazer bagunça com ela, que ela tem que durar aí bastante tempo. Tá bom. Né? Olha aqui, ó, ela tá quietinha ali. É minha amiga, minha amiga. Olha lá. Minha amiga. Lindo. Então, já deu tchauzinho, Délio? Já? 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 Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Aqui, outra, outro ramo dela, olha só. Lindo, né? Todo mundo que para aqui, todo mundo que passa por aqui, fica de olho nessa maravilha dessa planta. Todo mundo. Que é linda demais. É fantástica. É fantástico. É fantástico. Curtam. Curtam. Curtam essa belezura. Curtam essa belezura. Curtam essa belezura toda. Mostrando para vocês com mais detalhes. É assim vai, gente. Coisa linda. Curtam essa belezura toda. Curtam essa belezura toda. Curtam essa belezura toda.